Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tô meio rouco hoje, mas vou tentar gravar aqui o que der, beleza? Cara, tava com um monte de item anciente aqui, aí peguei Sol, meti neles, deixei tudo mais 4. Porra, falei, vamos tentar fazer mais Seed, né? Então nós temos aqui 13 tentativas de fazer Seed, então 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, não, é 13, isso aqui não conta. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu já tô com os itens prontos aqui, todos mais 4 aqui pra poder fazer. São 13 tentativas, eu queria uma Seedzinha de Reduction, é o que todo mundo quer, né? Opa, mas vai que eu consigo então, tô perdido, peraí, porra, vai que eu consiga, né? É, aqui, extracção. Vamos começar com a Perluva, Anubis, 100% combinação. Temos uma Seed, água, cheio de protético, beleza. Próximo agora, Light, não, Wind, Max, mano, putz, tem dois vagabundo por enquanto. Vamos ver, Light agora, né? Critical, só o Seed ruim, até agora. Outra Light, também igualzinha. Não, essa aqui é Critical, Demage e Hate, essa é só Demage. Tá. Ah, lixo. Ah, lixo. Mas é bom pra quem quer ativar, 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 óptimo, vamos ver agora, é Armor com Armor. Criticar o Reducido do Seed ruimzinho. Opa. Sacanagem. Vou nem ver as próximas, só vou colocar lá e combinar. Uma, uma água, bora. Opa, veio outra, né? Ultiminha. Acabou, pessoal, 13 combinações aqui, ó, todas 100%. Vamos ver o que nós temos aqui. Energy. Energy. Critical Hate. Critical Demage. Critical. Critical Demage. Monster. It's... Mana e Life. Defense, putz. Shield Protection. Max Mana, podia ser Life. Max Mana. E essa daqui, mínimo, máximo, ataque, shield. Que boa. 13 tentativas. Mox, que coisa, hein? É isso, cara, isso é pior para não perder o tempo de registro do... Caralho, que caro, velho. Não lembro como é que faz, acho que vai precisar de... Será que vai precisar de elemento daquele... volume upgrade, não é bom, velho. Hum, acho que aqui, né? Ótimo. Essas daqui são boas, cara. Melhor se fosse x damage, né? Isso aqui não vou pôr, não compensa. Isso vale a pena. Quatro minutos. Quatro minutos. Vou logo mais umas D, vai acabar lá. Putz, não comprei as Potion ainda. Então, vocês viram como é que é fácil, né? Cara, e a maioria, eu coloquei tudo com Soul, tá, galera? Comprei tudo isso baratinho que tinha ali. Tinha 50, qual? 13, né? Por essa de energy aqui. Vamos pôr essa de protétil. Ó. Todas elas, todas elas são úteis. Porque você pode usar uma para subir a outra. Ó, energy, 10 pontos. Meu Deus, é muito pouco. Soul de protétil é bom. Defesa, é sempre bom. E as luzes, critical. Mas lembrando que seed de arma não pode pôr no pendante. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo aí. Tentando fazer uma seed de redução de dano aí. Mas não foi dessa vez. Conforme eu for tentando fazer mais, eu vou gravando pra vocês. Fechou? Se curtiu, deixa o like, comenta. É nóis, tamo junto. Fui. Vai que é já já, hein?